Opa! O que está acontecendo aqui? Acho que tem policial dormindo em serviço. Confere, Armando. Não, a gente está só aqui na hora de descanso. Desce do carro, querido. Deixa eu só te explicar... Não estou falando com você, não, porra! Desce do carro, ô caralho! Vamos embora! Eu vou explicar aqui... Explica para a minha mão, então, filha da puta. Eu não pago tanto salado para você ficar dormindo em carro de polícia, não, ô caralho! Deixa eu cheirar essa mão. Deixa eu cheirar essa mão. Como é que é essa mãozinha? O que é isso? Isso é cheiro de suborno, é? É cheiro de dinheiro do cafezinho, malandro? Gente... Eu juntei dinheiro para comprar remédio... Para tua mãe? Que dinheiro é que? Gente... É esse dinheiro que está aqui para tua mãe? Que isso? Sua mãe é abastada, hein? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Cara, esse remédio, hein? Vai comprar onde? Cancún? Que isso, cara? Pelo menos... Cara, o que, ô filha da puta? Cara, o caralho, que ele não é teu amigo, porra! Para você é cidadão Miguel e cidadão Armando, tá entendendo, ô porra? Pô, tem dinheiro aqui para comprar uma farmácia, né? Revista eles, Miguel. Vamos embora, vira. Filha de costa, ô filha da puta. Vamos embora, o que é isso? Aqui. O que tem aqui? Isso aqui é spray de pimenta, isso aqui? Não. Tá mal intencionado, policial? É? Gente, olha só, a gente achou isso na rua. Achou, filha da puta. Achou, filha da puta. O que é isso aqui? Isso aqui é coturno de marca? Tá bonita? Essa roupa, o que é isso? Essa é farda padrão da corporação. É 100% algodão? É. Isso é padrão da corporação, filha da puta? Então esse salário é uma miséria usando farda de marca? Foi meu pai que me deu. Meu pai que te deu? Sabe quem ia adorar ganhar uma farda dessa aí? É. Meu pai. Não ouviu, não? O quê? Tira essa merda! Tira, porra! Ô, tira o caralho! Tavam indo aonde? A gente parou pra almoçar. Pra almoçar onde? Tava comendo o quê? Tava comendo o quê? Cristal. Hã? Pronto. Arrota. Arrota? Isso não é cristal, isso é peixe. Ah não. Ah não, isso é peixe, teu filho da puta! Eu comendo linguiça? E tu comendo peixe? Linguado grelhado? Isso tá certo? Por quê? Porque eu sou um merda! É um merda, tu é um merda, caralho. Tu é um merda. E você não olha pra minha cara. Eu não te dei liberdade pra você olhar pra cara, porra. É olhar pro chão. Eu vou agora, com calma, ligar pra mulher de vocês. Não, por favor. E vou dizer que vocês estavam na rua assa. Olha só, você não acha que dá pra gente resolver de uma forma onde todo mundo sai beneficiado? O senhor está insinuando aquilo que você está tentando sugerir? Não, ele está querendo dizer que é melhor pra todo mundo fazer uma maneira que fique melhor pra todo mundo. Vamos fazer isso. Chega aí. A gente vai liberar você. Muito obrigado. Mas tem condição. Tem condiçãozinha. Tem condiçãozinha. Hoje é o dia de diversão. Hoje é o dia da alegria. Então você vai carregar ele no colo, vai atravessar essa praça dizendo eu casei, eu casei, eu casei. Eu prometo, a gente faz, né? Vambora agora. Showzinho. Agora. Vai lá, Pocotó. Olha, porra! Isso, eu casei. Vambora. Que delícia. Vai lá, corre pra Lacan, vem pra lá. Eu casei. Eu casei. Ih, rapaz. Eu casei. Espera aí, eu posso explicar aqui? Explica pra minha mão, filha da puta. Posso explicar? Explica pra minha mão então, filha da puta. Explica pra minha mão, filha da puta. Explica pra minha mão, porra. Não olha pra minha cara. Não olha pra minha cara que eu não dei liberdade de olhar pra minha cara. Espera aí, amigo. Eu posso explicar? Explica pra minha mão, caralho. Explica pra minha mão.